Com o objetivo de apurar a produção, divulgação e transmissão de vídeos que contenham cenas de sexo explícito ou pornografia infantil, a Polícia Federal do Espírito Santo realizou na manhã desta segunda-feira a operação chamada Butre. Na ação, foi cumprindo o mandado de busca e apreensão expedito pela Justiça Federal, em Cariacica, para um homem de 49 anos. Mas ninguém foi preso. De acordo com o superintendente da Polícia Federal do Estado, Eugênio Ricas, foram preendidos um celular, computador e até uma peça de roupa que teria sido usada em um dos estupros. A gente cumpriu o mandado de busca e apreensão em Cariacica para combater esse tipo de crime, um dos crimes mais terríveis que existem, que é a exploração sexual infantil, de crianças e de adolescentes. E depois da exploração sexual, a disseminação das imagens que são produzidas. Hoje, com o cumprimento desse mandado de busca, nós conseguimos apreender computador, telefone celular, isso tudo vai ser objeto de perícia. E nós conseguimos apreender também uma peça de roupa que foi utilizada em um dos estupros. Quer dizer, a pessoa, esse criminoso, ele estuprou uma criança, filmou aquela cena terrível, essa criança estava com uma peça de roupa que a gente identificou na casa da pessoa. Então, assim, uma prova robusta que muito provavelmente vai garantir uma condenação e talvez até uma prisão preventiva. Além do cumprimento da medida judicial, a operação visa colher elementos de prova que identifiquem suspeitos envolvidos em outros crimes ainda mais graves, como estupros de vulneráveis, seguido do seu registro, divulgação ou até mesmo armazenamento de imagens. Agora, o material apreendido, agora será submetido à perícia técnica e a investigação terá o foco na identificação de possíveis vítimas. A gente quer identificar outras vítimas porque outras crianças, outros adolescentes, adolescentes podem estar numa situação de vulnerabilidade, numa situação de ameaça. A gente quer identificar isso, se realmente isso acontece e aí até oferecer o apoio que é necessário. E identificar também a rede de abusadores, porque essas pessoas, elas se comunicam pela internet, compartilham vídeos. São as mesmas pessoas que abusam, que praticam os estupros, elas também disseminam esses vídeos. De acordo com a Polícia Federal, o trabalho é em parceria com a Cooperação Internacional dos Estados Unidos, que informa o órgão central de Brasília quando há indícios de criminosos atuando aqui no Brasil. A Operação Abutre inaugura um novo método de investigação tecnológico, que otimiza, sim, as buscas de indícios realizadas a partir dessa cooperação. A gente tem uma parceria com o centro americano, um centro que se dedica a combater esse tipo de crime. Então, softwares muito modernos são utilizados, que fazem uma busca na internet, busca por cenários, por qualquer informação que seja coincidente e que permita ligar a prática de um crime como esse. O superintendente explicou ainda que essas investigações tiveram início em julho deste ano, a partir do uso de técnicas investigativas, que permitem a coleta de informações na internet e a identificação de usuários que constantemente compartilham, armazenam, produzem ou até mesmo comercializem esse tipo de arquivo. O estudo agora é submetido a uma perícia, a uma análise mais aprofundada, realizada por peritos, para que a gente possa oferecer à justiça uma prova robusta, capaz de colocar esse sujeito atrás das grades. O investigado agora poderá responder por produzir, transmitir e armazenar material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Caso seja possível nitificar as vítimas, ele pode responder também por estupro de vulnerável.